Pode começar. Vai estar mais indígenas, vai 42 pessoas, a gente vai estar indo representar, em especial aqueles que não estão podendo ir junto conosco, nós não vamos falar só no nosso nome, nós vamos falar em nome dos povos indígenas do estado do Acre, pedir a demarcação da terra, mais olhar para nós, povos indígenas, que o governo brasileiro está matando nós, povos indígenas e o menos assistido, não diria só nós povos indígenas, mas tem os ribeirinhos, os estativistas, os colonos que estão sendo também massacrados, antigamente os homens poderosos, fazendeiros, matavam nós de arma, hoje matam nós, tirando nossos direitos da nossa sobrevivência com as leis. Hoje nós, povos indígenas, não tem mais terra demarcada, já querem reduzir nossas terras, essa mudança climática que está havendo já é destruição das nossas terras indígenas, tirando as nossas árvores, a nossa sobrevivência. E nós, povos indígenas, nós plantamos para a nossa sobrevivência, não para exportar ou vender para os grandes empresários, né? E também levar a nossa mensagem para mais cota para os povos indígenas se ingressar nas universidades. E também, em especial, nossa saúde, porque hoje fala-se na saúde do modo geral, mas também nós temos a nossa saúde da mulher, que também, antes, tinham mais homens falando da saúde do modo geral. Hoje nós, mulheres, estamos conquistando nossos espaços de mulheres indígenas e se integrando também, falando das nossas necessidades. A gente está implementando, completando a discussão dos nossos líderes indígenas e hoje nós também, nós mulheres, estamos participando, né? E, novamente, agradecer o CIMI por estar levando essa voz, não diria eu, Edna, mas a voz dos povos indígenas do Estado do Acre para essa reivindicação, para a importância, porque senão, daqui a mais um tempo, vai existir indígena, porque nós somos seres humanos e não tem essa lei que possa nos exterminar. Mas nossa cultura irá ser morta e nossos futuros, que são nossos filhos, nossos netos, não irão ver. Mas eu creio que, a partir desse momento, dessa mensagem encaminhada para o Papa, as possibilidades serão melhores de a gente estar tendo também mais a nossa sobrevivência, do jeito que a gente viveu no nosso antepassado, nas nossas florestas, junto com nossos familiares. Xavá, Xavá. Sou Yawakuman, sou Xanunawa, sou do povo Xanunawa, sou da aldeia Xanakayá, tenho 22 anos, estou representando a juventude indígena, os quatro povos, Rony Cunha, Xanunawa, a Xanikayá, tenho 22 anos, a gente agradece o convite pelo CIMI, a gente está indo pelo CIMI, fazer esse intercâmbio com o Papa, e dizendo para o Papa que recebeu essa mensagem, que tenha uma olhada assim, para nós, juventude, não só nós, juventude, esse indígena, mas também os ribeirinhos, que ele possa nos ajudar, a expectativa da viagem é que o Papa possa nos ajudar, trazendo uma olhada assim para a gente nos ajudar com nossos direitos, que é a Constituição, a gente foi tirar nossos direitos da marcação da terra, porque a terra é vida, onde que tem terra a gente planta, tem água, tem riqueza, então que eles possam nos ajudar nesse ponto, trazer também, ver que a nossa juventude nos inclui na sociedade, ganhar nossos direitos, nossos espaços e xavá xavá. Legenda Adriana Zanotto